Os vilarejos, e dois deles pensaram assim Não vamos sozinhos, não vamos muito em grupo para não chamar a atenção Vamos em dois, vamos até a nossa cidade Que fica como se fosse daqui até Deneu Ramos Os 12 quilômetros até o município de Emaus E assim eles foram Domingo lá na tardinha, já pelas 5 horas, nesse horário assim Com medo E tristes Inseguros Desanimados O projeto deles Aquele projeto que eles tinham Havia fracassado Eles voltam Como que fracassados Para o seu município E fugiram Nesse meio do caminho Eles vão compartilhando a tristeza E os medos Olhando por cima da cabeça Para ver se alguém seguia eles E de repente um estranho Se aproxima E naquele momento O medo dizia o seguinte Esse estranho Pode ser um traidor Uma pessoa que vai querer escutar o que a gente está dizendo Para saber se a gente era desse movimento Desse tal de Jesus Os dois sempre assim Olhando por cima do ombro E esse estranho vai se aproximando Vai se aproximando E ele pergunta Do que é que vocês estão falando Bom, nessas alturas Podemos imaginar que os dois Os dois poderiam ficar quietinhos No canto deles Não vou falar Se eu falar que eu estou falando Do nosso mestre Jesus Esse cara vai nos vedar Que a nossa cabeça vai rolar Que nem Jesus Cristo Eles foram muito sábios Esses dois discípulos Eles devolveram a pergunta Desse estranho Com uma outra pergunta Ué, você não é o único Que não está sabendo Que aconteceu nos últimos dias? Mas Jesus é mais? Não teve gente ainda E devolveu com uma segunda pergunta Bom, o que é que estão falando aí Nesses últimos dias? E aí de maneira Não assim para ofender Mas para responder Pelo menos os dois Com o medo ainda Resolve em responder Esse tal estranho Quer dizer Eu falo de Jesus aí Pau, papapá Na cidade Está todo mundo falando aí Eles se diziam profetas Mas aí vieram soldados do Pilatos Vieram soldados do sacerdote E crucificaram ele Então não vou falar Não era sexta-feira No sacerdote Falaram também Que ele era O Messias Do Antigo Testamento E assim eles começaram Esses dois Caminhando lá Para a lei de Romano Já no primeiro Segundo quilómetro Juntamente com esse estranho Começaram a falar mais Sobre esse tal de Jesus Esses dois caminhantes Eles lembram muito A nós Cada um aqui tem a sua história O seu obstáculo Que inibiu vocês A nós De realizarmos o nosso sonho O sonho do estudo No caso dos dois discípulos O que frustrou Morte do mestre dele O medo E a tristeza Medo Tristeza Provavelmente Baixa autoestima Porque A segurança Era em Jesus E agora Esse cara não está mais aqui O pai espiritual Havia no vivo Mas é exatamente Esse estranho Que começa a conversar Com eles No meio do caminho Quando eles já haviam Desistido Esse estranho Começa a caminhar E eles nem percebem Que esse estranho É o próprio Amigo O próprio cabeça O próprio pai Do movimento De Jesus Cristo Que havia ressuscitado Mas que eles não haviam Crido Nas mulheres Até hoje As mulheres Não são muito críveis Assim eles foram Caminhando Com esse estranho Sem reconhecer Que Jesus Estava caminhando Com eles E é nesse caminhar Que Jesus Usa de uma De um instrumento De aprendizagem E creio que vocês Aprenderam também Jesus faz Perguntas Mas me fala Como é que é esse tal De Jesus mesmo?